Oi gente! O que vai ter no vídeo de hoje, Alice? Hoje, gente, hoje eu vou comprar a minha bicicleta. Então, inscreva-me no meu canal. Deixa o like. Deixa o like aí. Que a gente vai mostrar tudinho, né Alice? Vai mostrar tudinho. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti